O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje em entrevista a um canal fechado de TV que os líderes de facções criminosas serão isolados e ficarão sem nenhum tipo de contato com outros presos em penitenciárias aqui do Estado. Disse ainda que irá encaminhar projeto de mudanças na legislação à Assembleia Legislativa de São Paulo, caso necessário para endurecer o combate ao crime organizado. Na P2 de presidente Wenceslau está o principal líder do PCC que age em todo o país, ou seja, a declaração do governador impacta diretamente no nosso dia a dia. Dória também falou que ele e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, possuem total alinhamento em questões penitenciárias e controle do tráfico de drogas.